Ho, ho, ho! Presente de Natal da Desk Imóveis pra você! Olha só, super apartamentaço em um prédio, um empreendimento que está sendo entregue com uma infraestrutura completíssima e o apartamento também está sendo entregue. Agora é uma condição especial. Estamos em um apartamento que está sendo mobiliado, decorado. Então a proposta da Desk Imóveis pra você é a seguinte. Você paga o valor da tabela da construtora e ganha o apartamento todo mobiliado, decorado, prontinho pra você vir morar. Lembrando que este apartamento tem uma sala, um living amplo, bastante amplo, cozinha com área de serviço, lavabo, sacada fechada com sistema reiki, churrasqueira, carvão, são três suítes. Contando com toda uma estrutura e uma vista do mar, você tem um apartamento literalmente de frente para o mar, sem ser de frente para o mar. Estamos a 50 metros da Atlântica, 50 metros da orla de balneário Camboriú. E o detalhe, aceita imóvel de menor valor em outras cidades. Você compra pelo valor da tabela da construtora, ganha o apartamento todo mobiliado, decorado, e ainda na negociação, você pode colocar o imóvel de menor valor em outras cidades. Desk.com.br e o telefone 473361-1414. Presente de Papai Noel, Desk Imóveis. Presente de Papai Noel, Desk.com.br, Desk.com.br e o telefone 4766-1414. Legenda Adriana Zanotto